Use esses 5 passos para conquistar aquela mulher. Existe um passo a passo chamado AIDAR. Atenção, interesse, desejo, ação e reação. E esse processo serve tanto para você conquistar, quanto para manter aquela mulher atraída e interessada. E falando nisso, sabia que a atração acontece a nível emocional e que o interesse é racional? Sim, aquele interesse genuíno que uma mulher sente por você que vem depois da atração já ter acontecido. Chama a atenção dela quebrando o padrão. Na hora da conversa, cria conexão. E os teus comportamentos e atitudes precisam passar confiança. Aí observa também sempre a reação dela para tu saber como continuar até o beijo e até mesmo até a cama. Comenta a cama aqui embaixo.